Bom galera, antes de começar o vídeo aí, já chega metendo o dedo no like aí, certo? Enfim o dedo nesse like aí mesmo, fechou? Dá uma moral pra mim aí, ó, e comente no vídeo abaixo o que vocês querem aí, mano O que eu trago na academia, tipo, desafiando o Kaique em algum exercício, quem pega mais peso e tal Algumas coisas assim, e deem ideias aí também, fechou? Que eu vou trazer aqui pra vocês E é nóis galera, e desculpa a ausência no canal, tô demorando 6 dias pra postar vídeo É por conta que eu tô tendo ideias pra fazer na academia algo diferente, entendeu? E colocar no título e chamar a atenção de vocês, fechou? É nóis rapaziada, acompanha o vídeo aí E essa semana vai sair mais um vídeo sexta-feira, eu acho, não tenho certeza Mas é isso, tamo junto, compartilha aí, é nóis Vamos Kaiqueão Não, espera pra gravar, olha que eu aumentar aqui, ainda tá leve Não, mas isso aqui não é uma primeira que você vai fazer? É, é só pra aquecer Aquecer com isso aqui? Caralho, o maluco é brabo Não é desafio que vai pegar mais peso hoje? Vamos então Não Eu não vou fazer isso não, cara Não dá não, mano Vinte quilos, vinte quilos ela aquece Só o Zé, ó o Zé aí, ó Não, velho, é pedrota com o Zé Vai bater a nilha aí, ó Até que finra pra o chubaca, né? Olha lá a carinha dele Hein, Zé? Aqueceu, Kaique? Aqueceu? Pesada, cara Não, não é pesado não, besta Falando que é pesada, rapaz Eu não vou começar com isso aqui não, velho Vai, 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 gravou, vai Vai, bosta Vamos Bora Pesada, chau É? Pesadinho Pesadinho, não é não? Você não é tão bom assim, é um fracassado E o Zé? Kaique montou agora um de vinte e dois cada lado Mano, não é vinte e dois não, tá lá, é pesado, ó Tá louco, ó Esse bagulho aqui pesa, cara Esse aqui, ó Pesa? Vai O que você quer? Sai daqui, mano Vai pra lá, a gente tá trilhando demais É, mano É, vamos lá, cara A galera quer ver peso, hein, ó Vinte e três cada lado O chubaco tá branco Pesada, mano Pesada, mano Pesada, velho Pesada, velho É que só tem tamanho, só, velho Pelo menos tem tamanho, né? Tem os caras que não tem força, não tem nem tamanho Pesada, velho Ixi, será que assim, direto, foi pra mim? Ixi Ixi Morou aqui, rapaziada E hoje vai dar algo, vai É que isso aqui não Posso negar tudo Não, 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 não Não, 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 não Pode escolher! Pode escolher, vai tia! Cadê o de esquilo? Não, os caras falavam! Dezoito, hein! O que é isso aí? Filma eu, Alec? Filma eu, Alec! Tá pegando eu? Já não enxerga, Bruno! Deixa! Trabalhamos! Vai trabalhar, Bruno! Bonito isso aí, mano! E aí, Bruno? Quer a sua? Você gosta de comer peso? Gosta de comer peso? Você quer tirar a minha ou você comer? Bruno! Tá mal com você, Bruno! Tá mal com você! Vamos, tia! É, Bruno! Ô, Bruno! Compartilha aí, mano! Compartilha com nós, mano! Pesou, mano! Pesou, mano! Mano, eu tô de peso! O cara pega um, duas, dois, três... O cara pega os pesos tudo da academia, velho! Você pega os pesos tudo da academia, você tá de brincadeira! Não, eu sei o que fazer isso aí, mano! É, aqui eu, mano! Deixa eu aquecer aqui, tia! Olha o caiqueiro! Olha! Esse aqui é inovador pra mim, mano! O cara faz levação lateral... Sentado, velho! Sentado! Alguém já viu isso? Quatro quilômetros! Quatro quilômetros! Mas por que você faz isso, velho, sentado? Eu faço em pé, mano! Qual a diferença? Trabalha outras fibras do ombro, né? É! Seis horas não tem como roubar aqui, ó! Ah, sim! Por que você me travou? Já era! Até que eu pego menos peso! É! Eu vejo! Você pega vinte! Pega vinte, velho! Tem que sentar essa perda aí! Tem que pegar roubadinho aqui em cima! É! Agora que não! Mas é bom, mano! Nossa atração dela, eu gosto! Vamo, vamo, vamo! Ô tríceps, ó! Que agora tá bampado, mano! Cinquentão! Bora! 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 Minha escanela é o charme, olha! Nu! Eita! Minha escanela é o charme! Por que você acha que vem de calça? Ah, mano! Vou começar a vir de calça também! Ah, mano! Olha isso aqui! Pelo amor de Deus, mano! Os caras desprovindo de canela, mano! Tem gente que é desprovindo de beleza, mano! Mais de canela e beleza, assim! Olha aí, ó! Que que é isso aí? Nossa, cia! Pior é que eu treino perna duas vezes por semana, velho! E eu não, velho! Eu só não! Ó, 50 quilos, certo? Eu não consigo, velho! Acho que eu não consigo dar uns 50 quilos tríceps! Meu Eduardo! Ô Craig! Fala um pouquinho do seu treino de segunda a sábado, viado! Como assim? O que você faz? Como assim? Tá beudo? O que você faz? É o ABC mesmo, mano! Puxo pro legs, rapaziada! Segundo eu faço treino de empurrar, né? Que é peito, ombro e tríceps! Terça-feira eu faço treino de puxar, costas e posterior de ombro e bíceps! E quarta eu faço o legs completo! Quadríceps, posterior e panturrilha! Repete até sábado! Repete na quarta? É! O treino de segunda vai quinto, o treino de terça vai sexta e o treino de quarta vai sábado! Repete! Puxo pro legs! Caramba! Tá repetindo então! Repete! Trabalha o corpo duas vezes por semana! Mas é tipo, tem várias outras divisões, mano! Já fiz um monte! Já fiz ABCDE! Mas qual que você tá mais gostando é essa? Não! É que eu tô adaptando, mano! É a que eu tô mais gostando é essa aqui! Tem divisões, mano! Tem várias! Não é? Tem que ser essa! Tem várias, mano! Tem que ver com você que é a melhor opção do corpo! Ah, sim! Olha, tem que focar no ombro! Isola o ombro! Tem que focar no peito! Trata! Vai indo, mano! Vai montando! Eu tô nessa que eu tô adaptando agora nessa aqui! Fechou? Fechou, mano! Tamo junto, rapaziada! Ó, deixa o likezão pra nós aí! Compartilha, fechou? E é nóis aí! Fala pra deixar o like! Deixa o like aí, mano! Segue no Instagram lá, rapaziada! É claro! Vou deixar o arroba dele aí! Galera, a academia que vocês perguntam o que eu faço é essa aqui, ó! Espaço São Judas! Tem várias coisas aqui! Fisioterapia, médio, natação, pilates, academia fit, dentista! Se quiser arrumar o dentão amarelo igual o meu aqui, ó! Acho que eu vou fazer um projetinho aqui, mano! Vou ter que fazer um projetinho aqui no meu dente, hein, mano! Mas é isso! Tamo junto! Segue eles no Instagram aí também! É nóis, rapaziada! Tamo junto!